É difícil, eu fico vendo as pessoas, como elas são soberbas, elas veem o defeito em todo mundo, ficam falando dos outros, que os outros são isso, que isso, aquilo, pá, 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 e quanto mais, esse é um bom sinal, se você é dessas pessoas que fica só falando dos outros, é um bom sinal do quanto você é soberba, porque a nossa soberba faz a gente olhar os defeitos dos outros, mas cega, cega os nossos defeitos. Salmo 19, de 12 a 13, diz assim, quem há que possa discernir as próprias falhas? Será que existe alguém que possa enxergar as suas próprias falhas? Essa é a pergunta dos salmistas, eu acho que a resposta, para mim a resposta é, ninguém, ninguém consegue ver as suas próprias faltas, e ele fala assim, absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, guarda-me senhor da soberba, que ela não me domine, então serei, olha só, serei o quê? irrepreensível, imagine, o cara que é guardado da soberba, ele se torna uma pessoa irrepreensível, por quê? Porque a soberba orgulho é a fonte que alimenta todos os pecados, se você quebrar o orgulho, a soberba na sua vida, você vai se tornar uma pessoa irrepreensível, e ficarei livre de uma transgressão, é isso que ele diz? Não, e ficarei livre de uma grande, grande transgressão, e aí? Bom, tudo bem, todo mundo sabe que a soberba é um negócio que a gente tem que eliminar na nossa vida, mas como lidar com a soberba? O texto diz o seguinte, ele nos dá uma orientação, ele fala, humilhaivos, humilhaivos, ele coloca num imperativo, numa ordem, que você, intencionalmente, precisa se humilhar, é algo intencional, não é algo que o seu chefe, seu líder, seu pastor, sua esposa, seu marido, seu filho, alguém vai te humilhar, não, humilhaivos, é você, intencionalmente, se humilha, então, quando você se humilha, você começa a esmagar o seu ego, o seu orgulho, a sua soberba, e olha, isso é uma prática, não é uma vez por ano, não, eu tenho certeza que essa semana, se você quiser praticar, você vai ter oportunidade, talvez todos os dias, todo dia você tenha uma chance de se humilhar, intencionalmente, você falar, eu errei, eu pequei, eu falhei, eu fiquei nervoso, eu me descontrolei, ah, eu falei uma coisa que não devia, uma vez eu estava pregando, e aí eu me empolguei na mensagem, e aí, em vez de dizer, morreram 20 pessoas, por exemplo, só exagerando, eu falei assim, morreu mil! na hora que eu falei, morreu mil! o Espírito Santo já veio para cima de mim, e falou, maçal, você acabou de pecar, e aí, sério, eu me senti mal, e fui me arrastando para terminar a mensagem, aí, quando terminou a mensagem, até veio alguns irmãos falando, oh, maçal, a mensagem foi uma benção, e eu estava me sentindo mal, aí, Deus fala assim, maçal, o que você fez foi muito sério, você pecou, para a igreja, você vai ter que pedir perdão para a igreja, e o quê? Deus, eu já estou arrependido, eu não vou fazer mais, afasta de mim esse cálice, maçal, você quer continuar, não morre com esse pecado na sua vida, vai pedir perdão para a igreja, chegou no culto seguinte, cheguei, diante da igreja, e o Espírito Santo falando para mim, maçal, você pecou contra a igreja, agora, você vai pedir perdão, sabe o que aconteceu gente? eu não tive coragem, é muito humilhante, não é? chegar diante da igreja, falar, oh, exagerei na ilustração, e tal, e aí, no outro culto, cheguei diante da igreja, e Deus vinha me pressionando, você pecou contra a igreja, pede perdão, aí eu cheguei diante da igreja, falei, irmãos, se lembra, eu peguei uma mensagem assim, assim, aí eu dei uma ilustração, queria dizer para vocês, que eu exagerei, queria que vocês me perdoassem, é tão difícil para nós, dizemos, perdoa, eu errei, eu pequei, o que que nos impede de falar isso? orgulho, soberbo, eu estava uma vez, no jantar, final de ano, na igreja, 20 de dezembro, imagina, pertinho do Natal, 150 líderes, e aí, nós fizemos um jantar, maravilhoso, com luz de vela, com flores, tudo assim, sabe, no centro, uma mesa cheia de frutas, tinha até fruta caindo pelo lado, assim, estava lindo aquela noite, uma sobremesa maravilhosa, foi um jantar especial, e num dia como esse, o que que o pastor vai pregar, ele vai dar uma mensagem, para todo mundo sair, o que? mascando prego, cuspindo fogo, não é? Ah, todo mundo sai animado, e eu tinha preparado, uma mensagem dessa, e eu lembro exatamente, o que aconteceu, eu coloquei a bíblia aqui, e naquele tempo, eu escrevia no papel, a mensagem, eu coloquei a mensagem aqui, quando eu coloquei a mensagem, Deus falou assim, para mim, mas só você não vai pregar, essa mensagem, você vai abrir seu coração, e foi muito humilhante, para mim, ter que abrir o coração, e eu abri meu coração, eu falei assim, irmãos, eu preparei aqui, uma mensagem, mas eu sinto de Deus, que não é para eu pregar, essa mensagem, eu sinto que Deus, está falando para eu, abrir o coração, eu quero dizer para vocês, o seguinte, que esse ano, nós não fomos bem, nós batizamos, 30 pessoas, mas perdemos, 50 pessoas, nós não crescemos, nós diminuímos, e no meio do ano, eu olhava para vocês, eu via vocês, tão cansados, tão desanimados, e eu pensava, o que está acontecendo, com essa turma, aí Deus falou, não, não é eles, não cansados, desanimados, é você que está amassado, e eu disse, bem assim para eles, olha gente, eu me sinto, incapaz, sem força, e eu quero dizer para vocês, que eu não sei, o que fazer, pronto, chutei o pau da barraca, vão apagar as velas, vão apagar as luzes, e vão embora para casa, acabou a festa, pastor não sabe o que fazer, está perdido, aí um líder, levantou e falou assim, está vendo gente, a igreja não pode depender do pastor, de uma pessoa, aí o outro, é, levantou, e o outro levantou, levantou, rapaz, a turma saiu mascando, pré, cuspindo fogo, aquela noite, quando você humilha, parece que Deus exalve, eu estava em Brasília, em um evento de adoração, estava o Azaf Borba, e o Kleber Lucas, era sábado de manhã, eu ia pregar a mensagem, e o Azaf ia dirigir o louvor, acordei, tomei banho, e resolvi ligar a televisão, para ver, o que os pastores de Brasília, estavam pregando, aí eu estou lá, mudando de canal, caiu num canal pornográfico, estava passando filme pornográfico, não era um canal pornográfico, desculpa, estava passando filme pornográfico, aí eu mudei, voltei, e fiquei assistindo, aquilo foi questão de, três minutos, cinco minutos, foi assim, estava no fim, do fim, Obrigado.